A Fábio cortou aqui. Pode não? A Fábio cortou. Pode não? Em Brasília, 19 horas. Não é a voz do Brasil não, é a voz do presidente. 25 de julho, quinta-feira, aqui ao meu lado, a nossa tradutora de Libras, Elisângela, já de conhecimento de todos. E à minha direita, o major da nossa Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Francisco, e também ministro da Secretaria-Geral, conhece o mesmo? Nosso novo ministro que está fazendo um brilhante trabalho. Eu conheço há muito tempo, conheci o pai dele, trabalhou quase 20 anos comigo, nós temos 10, e tem uma das missões mais difíceis aqui na presidência, né? Ele, além do prefeito aqui, ele é a pessoa chamada para qualquer problema, para nos ajudar a solucioná-lo. Então, está estreando hoje nessa live aqui. Bem-vindo, empresário-major. Obrigado, presidente. Nosso ministro. Boa noite a todos. Primeiramente, né, tivemos enchentes em Recife, região metropolitana, lamentavelmente com mortes, e nós nos solidarizamos com os familiares. É triste essas catástrofes acontecerem, mas Deus proteja, Deus conforte os familiares, o que se for. Acabei de receber aqui uma comitiva de chineses, especificamente o ministro de negócios da China, também uma autoridade no partido chinês, conversando sobre a nossa ida no final de outubro para a China. O vice-presidente esteve há pouco tempo na China, também fazendo um trabalho de reconhecimento, de aproximação, e a China, como nosso primeiro parceiro comercial do mundo, interessa, sim, aprofundarmos as negociações com esse importante país. E só para lembrar, né, na minha ida à China, começa dia 20, uma atividade nossa em Salvador, Bahia, o evento da canonização da Irmã Dulce, um evento católico. Hoje nós fomos convidados e compareceremos. O Brasil é um país laico, mas nós somos cristãos. Bem, de manhã estive em Manaus, estive lá para abrir aqui o conselho de administração da SUFRAMA, né, o superintendente é o Alfredo Menezes, estava lá presente o prefeito local, o governador, o Wilson, também os governadores lá de Roraima, de Rondônia e do Acre, porque a Zona Franca de Manaus envolve cinco estados, se não me engano, na região ali. Então, presentes, discutindo muita coisa de interesse para a Amazônia. Até lembrei ali, o pessoal já sabia, obviamente, né, a Zona Franca foi criada em 1967 no governo Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, com a sua visão estratégica, dentro daquela política, né, integrar para não entregar, foi criada a Zona Franca de Manaus. E vale lembrar que Castelo Branco foi eleito presidente da República do Brasil no dia 11 de abril de 1964. Uma votação nominal, à luz da Constituição de 1946, onde inclusive Ulisses Guimarães e Jutzerino Kubitschek votaram, foi uma votação aberta, elegendo o Castelo Branco. Ele só assumiu dia 15 de abril de 1964, recebendo a presidência das mãos de quem? Ranieri Masili, que era então o presidente da Câmara dos Deputados. E o João Goulart, né, foi declarado vago à presidência no dia 2 de abril de 1964. Ele resolveu, por isso, pontuando à vontade de sair do Brasil. É um fato histórico. Também, em 67, nós tivemos ali, deixa eu ver aqui, Zona Franca 67, também tivemos inauguração, em 76, do aeroporto Eduardo Gomes, no governo do General Médici, e tivemos também a inauguração da BR-309, uma importante rodovia que liga ali com o Porto Velho, Rondônia, a nossa região, o nosso estado do Amazonas ali, tá? Deve em março de 76. E é uma reivindicação antiga, porque esse asfalto, com o tempo, já foi embora, não existe mais, está uma estrada praticamente intrasidável. E, através do nosso ministro aí, o Tarcísio, da Enfrutura, ele já reservou recurso para, ainda no corrente ano, começar o asfaltamento da mesa. Mas, já temos alguns problemas, alguns trechos com licenciamento ambiental, que o nosso ministro, Ricardo Salles, está conduzindo a contento essa questão. Tenho certeza que todos nós ganharemos com a implementação dessas obras aí, lá na região amazônica. Vamos lá? Aproveitar o Major aqui do lado daqui, ele teve uma importante reunião hoje, com as autoridades, as polícias militares de todo o Brasil, tá certo? Onde, via um decreto, nós pacificamos muita coisa na Polícia Militar e Corpo de Bombeiro e Militar. Major. Perfeito, presidente. Hoje foi uma honra para mim participar do Encontro Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros de todo o Brasil, em São Paulo, juntamente com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Polícias Militares e Bombeiros também. Mais de 700 policiais militares e bombeiros de todo o Brasil reunidos. E nós tivemos algumas boas notícias trazidas ali, eu representando o senhor naquele evento, só não pôde estar em função da agenda de Manaus. E presente conosco o nosso governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, o Major Olímpio, o nosso senador, os comandantes gerais da Pembro de São Paulo, Santa Catarina, que representam também todos os comandantes do Brasil. E o coronel Marlon, que conduz a Federação Nacional de Entidades Representativas, o coronel Miller, que é o auxiliar. Bom, nós se movamos na legislação que regula as atividades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil, por determinação do senhor. O senhor ontem assinou o decreto, publicamos hoje no Diário Oficial da União, permitindo que policiais militares e bombeiros possam atuar em atividade de interesse da corporação e assim preservando todos os seus direitos em escolas cívico-militares, que é um projeto belíssimo que as polícias militares estão fazendo e gestão compartilhada com várias escolas da rede municipal e estadual pelo Brasil como um todo. O senhor hoje mesmo esteve em Manaus, que tem exemplos também muito positivos. E essa escola que o Diário de Manaus hoje, Major, só para conhecimento, esteve agora numa competição de matemática lá no Japão e foram campeões. Então, parabéns à nossa Polícia Militar do Estado do Amazonas, que vocês foram vitorosos nessa Olimpíada de Matemática no Japão. Isso nos enche de orgulho. Comigo também lá, representando o governo, o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também fez a proposta. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente tem mais de 300 unidades de conservação conduzidas pelo ICMBio e as polícias militares também, rotineiramente, já empregam policiais em policiamento ambiental. Então, nós fizemos a proposta de permitir também o emprego desses policiais nessas áreas de preservação, que vai ser útil para o meio ambiente, vai ser mais efetivo lá o emprego da polícia com os recursos que o meio ambiente já tem. E, por fim, nós temos muitos parlamentares que são egressos das polícias militares e corpos de bombeiros em todos os níveis. E nós conseguimos ali também uma possibilidade de que esses policiais possam assessorar um poder legislativo na esfera federal, distrital, municipal e estadual. Foi muito bem recebido. As polícias militares caminham com o senhor já há muito tempo. Temos, senhor, um grande líder, uma grande liderança. E anunciamos mais ali, presidente. Anunciamos um compromisso que o senhor vem firmando desde quando era deputado, de apresentar uma proposta, somada às propostas que hoje já caminham na Câmara e no Senado, de garantir, como o senhor fala, a retaguarda jurídica aos profissionais de segurança pública. É um projeto mais amplo que está sendo construído, em parceria com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Defesa, que também vai garantir aos militares das Forças Armadas, quando empregados na garantia da lei e da ordem, e aos policiais militares, policiais civis, federais, rodoviários, guardas municipais, quando tiver um exercício da função, que eles tenham a proteção jurídica do Estado, para que eles não fiquem tão fragilizados. Ou seja, o policial, após cumprir uma missão por determinação superior, pode ser do comandante da Polícia Militar, do governador, ou uma decisão judicial, ele chega em casa para dormir, e no dia seguinte ele recebe uma medalha, e não a visita de um oficial de justiça para intimá-lo, para responder ao processo. Então, isso se aplica nessa nossa proposta, que vai passar pelo Parlamento, Câmara e Senado Federal, nós queremos fazer a mesma coisa com as Forças Armadas, chamada Missões GLO, garantia da lei e da ordem. O integrante das Forças Armadas, a mesma coisa, cumpriu a missão, ele vai ser condecorado, e não processado. E eu pretendo mais ainda, é projeto de lei, passa pela Câmara, tem que passar pela Câmara e pelo Senado, é a legítima defesa. O que é a ampliação da legítima defesa? Você, cidadão armado, uma arma legal, obviamente, e a legítima defesa da tua vida, de terceiros, do teu patrimônio, de terceiros, da tua propriedade, de terceiros, você pode atirar, não interessa quantos tiros você vai dar, e você entra, então, no excludente de licitude. Você responde, mas não tem punição. Isso acontece em países envolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ninguém quer inventar nada aqui. É a nossa maneira de reagirmos e combatermos a violência em nosso Brasil. O cidadão de bem não pode continuar, como querem muitos aqui no Brasil, ser um cordeiro nesse mar de lobos que nós temos pela frente. Perfeito, presidente. Isso foi muito bem recebido, essa é uma pauta que une todos os profissionais de segurança, sejam policiais civis, militares, federais, rodoviários, guardas municipais, militares das Forças Armadas, e é uma proposta que eles anseiam há muito tempo, dessa ampliação dessa garantia jurídica. Muitos se sentem ali, simplesmente, que o Estado vira as costas. É uma covardia, muitas vezes, que o Estado faz com jovens, policiais e militares, que são colocados numa situação de confronto, e quando, em algum momento, haja algo que fuja do controle, porque não há, obviamente, na maior parte dos casos, a intenção do policial em fazer o uso errado da sua arma, mas isso acontece numa situação real, eles ficam completamente desamparados. Gastam, às vezes, dinheiro, os colegas têm que se cotizar para conseguir advogados e tudo. Então, na questão da legítima defesa, nós já encaminhamos, através daquela primeira sugestão do Ministério da Justiça, ministro Moro, ao Congresso, uma flexibilização, uma nova leitura do conceito da legítima defesa, mas a ideia agora é fazer algo mais amplo e direcionado para profissionais de segurança pública e militares das Forças Armadas, com o exercício da função. Hoje, em Caracas, começa a reunião do Foro de São Paulo. Esse pessoal não desiste nunca. Eles querem roubar muito mais que nossos bens, querem roubar a nossa liberdade. E deixo bem claro, o Foro de São Paulo nasceu em 1990. Estava lá o PT, estavam lá as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O que é de pior no mundo, estava em 1990, e agora estão novamente se reunindo em Caracas, buscando maneira de se vitimizar e voltar mais forte à política. Cabe a você, obviamente, ficar ligado nisso tudo e pedir a Deus e fazer a nossa parte, que o Brasil não se transforme numa Venezuela. Então, o Foro de São Paulo, chega. Aproveitar aqui, sou obrigado a fazer, propaganda aqui da primeira dama, a senhora Michele. Está aqui o Instagram dela, porque ela tem reclamado com razão, tem muito fake usando o nome dela, como tem o meu também. Esse é o Instagram da primeira dama. Ela está com 474 mil inscritos aqui. Quem puder se inscrever, o trabalho dela voltado, basicamente, para pessoas com deficiência no Brasil. Não é porque a minha esposa não, faz um trabalho maravilhoso, antes mesmo de ser primeira dama. Então, parabéns a senhora Michele Bolsonaro. E quem puder se inscrever aqui, logicamente, se esse número crescer bastante, eu vou ter alguma recompensa hoje em casa. Quem sabe ali, um jantar melhorado. Não é que você está pensando não, tá? Um jantar melhorado. Se bem que, major, eu sou o capitão, major, quem está mais nativo? Eu ou você? O senhor, presidente? É isso aí. Sem aditivo, major. O meu é falta de tempo. Então, por favor, Instagram, Michele com dois L's, Bolsonaro, valeu, pessoal. Vamos em frente aqui, né? Eu não ganho 800 mil por mês, como aquele apresentador, que já passou para 600, está certo? Mas estou dando, acho que estou dando conta do recado aqui. A questão dos hackers hoje. Obviamente, nós temos informações, me mantenho informado, via o ministro Sérgio Moro. E quem dá as informações, de primeira mão, é ele, eu apenas, depois de divulgar, é que eu falo. O meu telefone estava lá no grupo, nesse grupo, desses quatro hackers, né? Um já disse que integrou isso ao Vedevaldo, não sei o que? Tá? E, obviamente, o Brasil é um país com lei. Esse pessoal, ao confirmar tudo o que aconteceu aqui, tem que ser responsabilizado. Da minha parte, não tenho nenhuma preocupação com a invasão nesse meu telefone. com as informações, o que tem o tratado do Tocante em sendo reservado estratégico para o Brasil, nós conversamos pessoalmente aqui. Não só com ministros, com autoridades, até de fora do Brasil. Então, não temos problema no Tocante, é isso aí, porque eu achar que até semanas antes da minha eleição, eu não estivesse sendo bisbilhotado por alguém de dentro ou de fora do Brasil, seria uma infantilidade da nossa parte aí. Mas, se alguém tem coisa particular, se for contornado público, a gente lamenta aí, é um crime a invasão dos telefones e, com toda certeza, a Justiça Brasileira dará conta de uma boa punição para este pessoal aí. Vamos lá. Ontem, fizemos a, via medida provisória, liberação de parte do FGTS. Não vou entrar em detalhes, né? Muita gente reclamando, só R$15,00 reclamando, etc. Mas, deixo bem claro, as condições para saques do FGTS são 15 atualmente, 15. Demissão sem justa causa, aposentadoria, falecimento, idade igual, superior a 70 anos, a questão de casa própria, nós botamos uma décima sexta aqui, que é opcional, não precisa reclamar. Quem está reclamando, é só ficar na tua, fica em casa, tranquilo, sem problema. Agora, tem muita, mas muita gente que R$500,00 faz falta, sai até da lista do SPC, entre outras ali. Quem é correntista da Caixa Econômica, o dinheiro vai ser creditado automaticamente em sua conta, se ele quiser devolver, ele devolve, não faz uso, sem problema nenhum. Nós visamos atingir exatamente os mais pobres, né? Por volta de 80% de quem tem uma conta aí no FGTS, por volta de 80%, tem 500 reais, tem menos de 500 reais de sua conta. Então, vai ajudar. Eu lembro o meu tempo de tenente e capitão, qualquer 100 reais a mais, 200, né, que entrava de uma forma ou de outra no meu orçamento doméstico, era muito bem-vindo, como capitão do exército. Imagine quem tem um salário aí menor, ou tem uma inconstância na sua vida profissional. bem, resultados, o melhor resultado de número de empregados nos últimos cinco anos, batemos 408 mil novos empregos, tirando quem perdeu o emprego, quem entrou, mais 408 mil novos empregos. É sinal da economia vai regendo. O pessoal me critica muitas vezes, ou critica o governo do Michel Temer, que ele fez uma reforma da CLT. deixo claro, o Temer apresentou a proposta e eu votei favorável, deixo bem claro isso aí. Se não tivesse sido aprovado isso lá atrás, com toda certeza, hoje, talvez não tivéssemos uma recuperação, eu sei que é pequena, 408 mil novos pós-trabalho, mas a recuperação seria muito menor. E também a questão da reforma da Previdência, que para alguns é uma quimioterapia, sim, gostaria que não fosse feita a reforma, mas Lula tentou lá atrás, Dilma tentou, Michel Temer também tentou e não conseguiu. Realmente não é fácil, tem muita reação, mas passou na Câmara com uma larga margem de votação, está certo? E isso é um sinalizador para investidores de fora e de dentro que o Brasil está preocupado em fazer o dever de casa. Nós estamos gastando muito mais do que arrecadamos. Estive agora com o governador do Amazonas, tomou medidas também drásticas no tocante ao servidor público estadual e ele falou a mesma coisa, se não fizer isso o estado quebra e temos estados no Brasil que estão em uma situação bastante complicada com o Rio de Janeiro, está complicado ainda, Goiás, tem conversado com o Caiado, Rio Grande do Sul também tem problemas, entre outros estados. E cresceu demais essa folha, a quantidade de servidores, chega a um ponto que os estados também estão gastando muito mais com o servidor público, entre ativos e inativos, do que permite a lei de responsabilidade fiscal. E alguma coisa tem que ser feita, se não fizer nada, quebra, quebra tudo. E a nossa reforma não atingiu os pobres, está certo? Não atingiu os pobres. E de modo que fiquem tranquilos que isso fomos obrigados a fazer e o Brasil, no meu entender, vai decolar na economia a partir do ano que vem, se Deus quiser. se bem que já está dando sinais de recuperação desde agora. Na terça-feira lançamos também o novo mercado do gás, o simples anúncio disso, já caiu o preço do gás lá na origem, a gente sabe que muita vez não chega no final da linha, mas com a quebra do monopólio no tocante da distribuição e transporte, a tendência é o preço cair no médio prazo. Esperamos que dê certo, temos certeza que vai dar certo aqui. alteração no CONAD, Conselho Nacional de Drogas, Conselho Nacional Antidrogas, o pessoal que alguns criticando, tinha ali, eu não tenho certo aqui, uns 80, 90 pessoas nesse conselho, reduzimos para aproximadamente 20, e aí eu perguntaria para você, a gente precisaria realmente de ter aqui no CONAD representante da UNE para falar uma política antidrogas, é uma piada, botar alguém da UNE numa política antidrogas, uma piada, então foi nós sabemos qual é a posição deles, um também representante do meio artístico, meio complicado também, cortamos o meio artístico também, e de modo que um conselho menor, mais enxuto, mais seleto, temos condições de discutir uma boa política antidrogas que realmente seja boa para todos nós brasileiros e quando se fala em meios artísticos, deixar bem claro aí, semana passada eu critiquei o filme da Bruna Sufistinha feito com dinheiro público, critiquei, mas já foi gasto dinheiro, dinheiro, não temos como voltar atrás pelo que tudo dizia que ali, mas hoje foi anunciado, olha só como é que funciona o Natal da Ancine, uma liberação de 530 mil reais para fazer um filme comigo, olha que os caras são legais, bonzinhos, eu não tenho esse poderio todo sobre a Ancine, nós temos lá cargos que são eletivos, então tem uma data, eu não posso interferir diretamente na Ancine, e deixo bem claro, quem no Brasil quiser fazer filme com Bruna Sufistinha, seja quem for, fique à vontade, isso se nós fôssemos interferir seria uma censura, o que nós não podemos admitir e não queremos é esse tipo de filme ou filme de político como eu como uma pessoa que talvez até bem intencionada queira fazê-lo com dinheiro público, isso é inconcebível, não tem nada, não podemos concordar com isso aí, deixo bem claro, nós por decreto já transferimos a sede da Ancine do Rio para Brasília, vai ficar aqui em Brasília aqui, vai ficar de olho no pessoal e mais ainda, depois desse anúncio aqui de fazer um filme com dinheiro público sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, fato observado positivo, vamos buscar a extinção da Ancine, não tem nada que o poder público tem que se meter em fazer filme, que tem uma empresa de filme aqui privada sem problema nenhum, mas o Estado vai deixar de patrocinar isso aí, afinal de contas, eu não posso falar nomes de muitos filmes patrocinados aqui pela Ancine no passado, não posso falar porque tem criança assistindo aí essa nossa live, pode ficar à vontade, não vou falar não, então Ancine resolvido, não tem filme com a Bruna Silvestre, nem com o Jair Bolsonaro, tá legal? Dinheiro público não é para isso não. Vamos continuar aqui, mercado do gás, essa semana, parabenizar aqui ao Conari, Comissão Nacional de Refugiados, é isso o Conselho? Conselho. Conselho Nacional de Refugiados, tá certo? Lá está subordinado ao ministro da Justiça Sérgio Moro e nós caçamos o estágio de refugiado para três terroristas paraguaios. Adivinha quando é que foi concedido esse estágio de refugiado? Adivinha quando? Chuta aí, quando? 2003. Quem era o presente? Lula. Não podia ser outro, né? Aqui estava sendo um paraíso de bandidos, de corruptos e de terroristas, né? Então é um exemplo de César Batisti que já está curtindo umas férias perpétua na Itália, está numa boa, César Batisti está lá, eu até, quando tivemos agora em Santa Fé, eu saldei o presidente da Bolívia, alguns se assustaram, saldei, falei que estava com saudade dele e o cumprimentei nesse momento, fisicamente, que ele, quando o César Batisti foi preso lá na Bolívia, ele extraditou para a Itália esse terrorista responsável por quatro execuções da Itália. está certo? E ele, com toda certeza, agora vai ter uma vida mansa nos próximos 90 ou 100 anos, está certo? Então o Brasil deixa de ser um paraíso de bandidos, travestidos, de refugiados políticos aqui, deixa de ser. conhecemos os caminhoneiros, hoje, viria comigo para Manaus o nosso ministro Tarcísio, teria muito o que falar, mas ele continuou trabalhando na questão dos caminhoneiros no Brasil, nós irmãos, que merece respeito, consideração, sabemos da importância deles, e uma possível greve foi debelada, mas continuamos trabalhando para atendê-los, como, por exemplo, revogamos a nova tabela de frete, fica valendo o anterior, outras medidas para eles, um projeto nosso apertado na Câmara, aumentando a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, é uma boa medida ou não, empresário-major? Excelente, presidente, ali não só com relação à carteira de habilitação, aumentando o prazo, que é um custo alto para o caminhoneiro, para todos os motoristas, enfim, mas pesa muito para o trabalhador, também o exame toxicológico, acabando ali, que é um custo altíssimo, pesa muito para o bolso do trabalhador no dia a dia, eram exames que eram feitos com uma periodicidade muito pequena, isso trazia um impacto muito forte, o ministro Tarcísio fez um trabalho excelente de verificar dentro do Código de Trânsito tudo o que era possível ampliar em termos de legislação para dar menos peso à carga pesada que os trabalhadores carregam, somente os caminhoneiros. também de 20 para 40 pontos para perder a carteira? A pontuação aumentando aí o lastro de pontos acumulados durante o período para 40 pontos, isso para quem é motorista profissional e trafega às vezes 12 horas por dia, é muito comum de acontecer infelizmente e termina penalizando tirando aí o ganha-pão do trabalhador humilde na ponta da linha. Não é perder a carteira de habilitação e perde a carteira de trabalho. Então quem fica na estrada o tempo todo você já fez uma viagem posso falar porque eu já fiz Rio Santos radares lombados eletrônicos de 40 km por hora prometi sim estou fazendo o possível para acabar com a montagem de eletrônicos mas a ação na justiça via lá o Espírito Santo estamos em uma briga com a justiça e a justiça quer manter os radares nós estamos negociando talvez aí passar para mil reduzir para mil fazendo o possível colocar onde exatamente deve ser colocado e ser sinalizado cada radar se porventura for em mil realmente nós vamos aí numerar você está aí por exemplo na BR-63 vem um radar tem um número lá número 200 não pode ter um radar número 200 no Rio de Janeiro no Rio do Sul só mil no Brasil por mim não teria nada estamos trabalhando aguardo uma resposta do ministro Sérgio Moro ele está fazendo um estudo eu quero também botar um ponto final nos radares móveis perfeito isso por meio de resolução o Ministério da Justiça está revendo esse procedimento é uma determinação do presidente muitas vezes a gente percebia que a fiscalização ela ficava escondida omissa não cumpria o efeito educativo era apenas um propósito arrecadatório as multas são altas o ministro Tarciso está tendo um zelo muito grande de fazer o direcionamento da instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de maneira técnica criteriosa onde efetivamente há risco de acidente mas de forma sinalizada para que cumpra o efeito educativo não somente o punitivo também nós botamos um ponto final porque é uma resolução do simulador eu espero que a Câmara não bote agora na lei a obrigatoriedade do simulador que tem muito interesse espúrio nisso daí já bem claro isso aí tá certo espero logicamente tenho convicção que a Câmara não vai fazer isso mas sei que já tem gente lá querendo deturpar completamente esse nosso projeto que visa atender a todos os motoristas do Brasil e também em parte especial os caminhoneiros motoristas de ônibus de van de táxi de Uber tá certo na questão dos 40 pontos e uma coisa Majorca olha só eu levei pancada eu no meu projeto eu tô botando lá e quem não tem a cadeirinha no carro pra transportar o filho né ele ele sofre uma penalidade de 3 pontos na carteira e tão me criticando dizendo que eu facilitei que eu liberei as cadeirinhas lá no código tava previsto multa e ponto na cadeirinha no código muito pelo contrário presidente na verdade foi mal interpretado a informação a cadeirinha não tinha uma previsão na legislação o senhor na verdade trouxe essa previsão para a lei o senhor tá tirando ali por essa relação previa era a punição pecuniária é o peso ali da multa do pagamento da multa mas a exigência da cadeirinha não tinha previsão em lei o senhor trouxe isso pra legislação com muita responsabilidade é um instrumento importante pra proteção das vidas mas como eu falei o ministro Tarcísio ele tá sendo muito zeloso realmente em verificar no código de trânsito aquilo que pode facilitar só pra você ter uma ideia presidente o preço médio pra obtenção de uma CNH com as regras atuais é de dois mil reais dois mil reais é muito dinheiro pra maior parte da população brasileira e as vezes o carro é o primeiro meio de trabalho hoje a pessoa pode trabalhar num aplicativo com motorista de aplicativo pode começar a fazer algum tipo de serviço e imagina um jovem começar a tirar dois mil reais de onde vai tirar esse dinheiro então os simuladores e tudo encareciam muito a concessão dessa carteira de habilitação o simulador mais ou menos 300 reais a menos na carteira e mais ainda você era obrigado quando você fosse fazer o exame de saúde aí em uma clínica conveniada com o DETRAN no projeto nosso caso aprovado você pode ter esse atestado com o teu irmão com o teu pai com o teu filho com o vizinho no hospital central do exército qualquer médico a gente espera com toda certeza que a Câmara não mexa nisso muito pelo contrário aprove o nosso projeto e até inclua mais coisas que 513 pessoas na Câmara e 81 no Senado tem uma cabeça para sugerir mais medidas para que de modo que fique mais barato isso aí eu sou mais ainda eu seria favorável eu aprendi a dirigir na fazenda com 10 andares eu estava dirigindo um trator lá em Eldorado Paulista na fazenda aqui em Longose eu acho mais ainda eu acho que nem devia ter exame de nada é uma parte escrita apenas e vai para a prática não tem que cursar a autoescola fazer muita coisa ter aula de uma coisa que já sabe o que vai acontecer então uma prova prática e uma prova escrita teórica seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação mas vamos deixar isso para um segundo momento bem, acho que está acabando aqui, vamos repetir afinal de contas eu vou jantar em casa hoje depende de quantas pessoas aumentaram aqui no Instagram da senhora Michele Michele com 2L Bolsonaro quem tem interesse em ter notícias em primeira mão no tocante aos deficientes trabalhos voluntários também trabalhos voluntários trabalhos voluntários na semana passada estivemos aqui com o Marcos Mion a questão dos autistas nós aqui sancionamos o projeto o IBGE na próxima pesquisa vai fazer uma contagem ali nós sabemos que pode não ser muito preciso no primeiro momento mas já vai estar vai dar uma visão aproximadamente de quantos autistas nós temos no Brasil tá certo então pessoal encerrando obrigado Elisângela obrigado ministro Jorge obrigado a você por ter acompanhado até o momento e vamos em frente que o prazer é nosso um abraço a todo mundo Deus abençoe o nosso Brasil Deus abençoe 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 Obrigado.